Volta rapariga, sem você tá complicado, tá difícil demais E que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga Hoje na clandestina tudo pode acontecer Hoje na clandestina tudo pode acontecer Quem lança papá fora, heranha pra comer Quem lança papá fora, heranha pra comer Quem lança papá fora, as piranha pra comer Quem lança papá fora, heranha pra comer Nunca te prometi nada, sempre falei a verdade Sabia que era um cachorro e gostava da sacanagem Tu me conheceu assim, tá achando que eu vou mudar Espera sentando que em pé cê vai cansar Então senta, espera sentando que em pé cê vai cansar Toma pica, pica, toma a noite inteira, ela vai tomar Toma pica, pica, toma a noite inteira, ela vai tomar Espera sentando que em pé cê vai cansar Espera sentando que em pé cê vai cansar Esse é o DJ, Alexandre Borges Pega a concorrência e mexe em sacode Rapariga, sem você tá complicado, tá difícil demais E que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga Hoje na clandestina tudo pode acontecer Hoje na clandestina tudo pode acontecer Quem lança papá fora, piranha pra comer Quem lança papá fora, heranha pra comer Quem lança papá fora, as piranha pra comer Quem lança papá fora, as piranha pra comer Nunca te prometi nada, sempre falei a verdade Sabe, caraca, cachorro e gostava da sacanagem Tu me conheceu assim, tá achando que eu vou mudar Espera sentando aqui em pé, cê vai cansar Então senta, espera sentando aqui em pé, cê vai cansar Toma pica, pica, toma a noite inteira, ela vai tomar Toma pica, pica, toma a noite inteira, ela vai tomar Espera sentando aqui em pé, cê vai cansar Espera sentando aqui em pé, cê vai cansar Pega a concorrência e mete em sal